Apresentam-nos algum ritual perante o qual um homem e uma mulher passam a deixar as suas famílias E passam a constituir um novo lar, uma nova família E ali nós poderíamos perguntar, mas qual energia, qual força que é capaz de arrancar um homem da sua casa Uma mulher da sua casa, o seu aconchego, a sua estabilidade, a sua segurança, o seu bem-estar Para agora encontrar-se com uma outra ou com um outro E a partir daí constituir um novo lar Numa aventura de um projeto de vida a dois Que querem para toda a vida Que energia que é capaz de fazer isso Somente o amor Somente o amor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto